Jansi se preparando para descer a ribanceira Mamaue Jansi Sai daqui porra Sai daqui Sai Se preparando Para o grande desafio Colobo Esporte Desafio do esporte espetacular Um Dois Três E Já Sua Série Em pé De joelhos Vai cair Tô violando Puta bicho besta mano Ai que bicho besta mano Té lo Té lo